O tempo seco na região provocou mais um incêndio hoje à tarde em Arasatuba. O fogo tomou conta de uma pastagem à beira da estrada municipal na Metala-Resec, próximo da Nestlé. As chamas consumiram uma grande parte da pastagem e chegaram a atingir um quiosque nos fundos da empresa. Uma grande quantidade de fumaça preta podia ser vista de vários pontos da cidade. O corpo de bombeiros foi chamado para controlar as chamas. Ainda não se sabe as causas do incêndio. Ainda não se sabe as chamas.